Oi gente, eu estou aqui para conversar com vocês sobre a privatização da Eletrobras. É um crime contra o patrimônio do Brasil. Se a Eletrobras for privatizada, o Estado brasileiro vai perder o protagonismo no setor de energia elétrica do país. Nós vamos ficar nas mãos das empresas privadas. E o que vai acontecer? A conta da luz vai ficar ainda mais alta. A venda das ações da Eletrobras está marcada para esse mês de junho, quando a empresa completa 60 anos. A maioria das usinas da Eletrobras está paga. Nos últimos quatro anos, a empresa lucrou 37,5 bilhões. E o Brasil agora está na contramão do mundo. Na Europa, diversos países privatizaram serviços básicos de atendimento à população, entre eles o de energia elétrica. O resultado foi a prestação de serviço precário e as tarifas mais caras. Por isso, eles estão mudando por lá. Já houve 1.408 casos de sucesso na reestatização em 58 países, abrangendo 2.400 cidades. No setor de energia, foram 374 reestatizações. Dos 10 maiores geradores de energia do mundo, 8 têm controle estatal. O Brasil está entre eles. E o que é ainda mais grave é que a venda da Eletrobras vai ser por um valor irrisório perto do que vale a empresa. Estão ofertando as ações a cerca de 40 reais cada, chegando a um valor total de 30 bilhões. Esse valor, gente, não cobre nem dois anos das emendas parlamentares com orçamento secreto. Só para vocês terem uma ideia, o total do orçamento da União é de cerca de 3 trilhões. E querem entregar a nossa empresa por 30 bilhões. Além disso, vão descotizar as usinas já pagas, que hoje fornecem energia mais barata, porque cobram só a manutenção e a operação. Eles vão permitir que se cobrem novamente os investimentos pagos. É um verdadeiro crime. É bom lembrar que negócio assim não tem segurança jurídica. Nós vamos lutar para isso não acontecer. E se não bastasse essa tragédia, agora Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes querem usar o dinheiro da venda da Eletrobras para subsidiar o preço dos combustíveis por seis meses. Isso. Essa história de zerar o ICMS dos estados tem um tempo marcado e vai afetar diretamente o gasto dos estados, com saúde, educação e segurança. Porque essa arrecadação do ICMS vai para essas áreas. Nesse caso, o povo só sai perdendo. O governo vai vender a Eletrobras para tentar dar um desconto no combustível de olho na eleição. É um negócio que não vai abaixar o preço dos combustíveis e vai aumentar a sua conta de luz. É bom para os aliados ricos de Bolsonaro e Paulo Guedes. Esse governo em final de mandato não tem legitimidade para fazer isso. A Eletrobras é do povo brasileiro. Vamos lutar por ela.